Lá, 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 Laurinha Lá, 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 Laurinha Para aumentar o poder da fé Você chegou numa bela manhã de sol Iluminando as nossas vidas Com muita alegria e luz Lá, 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 Laurinha Lá, 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 Laurinha Para aumentar o poder da fé Você chegou numa bela manhã de sol Iluminando as nossas vidas Com muita alegria e luz Lá, 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 Laurinha Lá, 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 Laurinha Veio renovar, veio clarear Veio iluminar os nossos corações As nossas orações fortificar Veio renovar, veio clarear Veio iluminar os nossos corações E as nossas orações fortificar Lá, 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 Laurinha 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 Lá, 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 Laurinha Obrigado.